No trânsito da avenida Floriano Peixoto, que fica no bairro de Jaguaribe, durante a semana das 5 às 7 da manhã, a via fica interditada para os carros e liberada para que as pessoas possam fazer exercícios. A Prefeitura de João Pessoa entrega mais esse espaço de convivência familiar, buscando a prática saudável de esportes, pedestres, ciclismo, patins, skate, com segurança, com nossas equipes de agentes de mobilidade e também de educação, orientando a população em parceria com a Secretaria de Esportes. Então, sem dúvida alguma, é um modelo bem sucedido aqui na nossa capital, Cabo Branco, Tambaú, Bessa, Manaíra, bancários e agora a gente tem a oportunidade de chegar aqui em Jaguaribe, um bairro tradicional, a reivindicação antiga, um bairro eminentemente residencial, com muitos idosos, que a gente tem sim essa chance de trazer, de levar um pouquinho mais de qualidade de vida para todo o bairro.